Fala pescador! PG pra vocês aqui no canal Espaço Pesca Mais um vídeo aqui pra loja feita de pescador pra pescador Espaço Pesca, pessoal Chegou novidade aí da Strike Pro Mostrei pra vocês no vídeo passado aí A belezura que chegou E agora eu vou mostrar pra vocês a Walking Dog 85 Pessoal, Zara, espetacular Chegaram quatro cores Mas vão chegar muito mais É só a introdução aí da Strike Pro aqui na loja Espaço Pesca Pessoal, vamos aqui na bancada Vou mostrar pra vocês do detalhe As características dessa isca E também aí as cores que chegaram pra vocês Vamos lá Tá aí pra vocês, hein pessoal Isca fantástica SP Walking Stick 85 Pessoal, características dessa isca Deixa eu mostrar pra vocês no detalhe As características dessa isca É uma isca de 8,5 centímetros E pesa 8,5 gramas, pessoal É muito legal As cores que nós temos disponíveis aqui, ó São essas quatro cores aí Tá? Primeira cor que a gente vai mostrar pra vocês aqui Que chegou na loja, pessoal É essa belezura aqui, ó Preto com cabeça amarela Achei bem diferente Não é muito comum essa cor Eu achei bem legal Até porque eu gosto da isca preta, viu pessoal Eu gosto demais da isca preta Geralmente funciona muito bem O pessoal tem um pouco de preconceito Esse contraste do branco, do preto com o amarelo Eu achei muito bacana A cor dessa isca aí Pra quem não sabe É o SM21, pessoal Agora essa cor aqui, pessoal Eu achei que essa cor ficou muito bonita Eu vou até tirar o encarte aqui dela Pra ficar mais fácil de vocês verem Olha só Esse azul Né? Um azul metalizado Olha que legal o dorso dela É um azul metalizado, tá? Você tem a lateral dela aí, ó Esse cromado holográfico Olha só como brilha Dependendo como a luz bate Isso aqui Na pescaria O sol A inclinação do sol incidindo Dá uma É muito bacana O detalhe do acabamento do olho Dessa isca, pessoal É muito bem acabada, né? Garatéia Ela é bem legal Bem reforçada E aí a barriga dela Olha só É um laranja Meio flamingo, tá? É muito bacana É uma zara espetacular Ainda tem uma boquinha Que faz um popperzinho Pra espagar a água Ó Isca Muito legal A cor O código, né? Dessa cor aí É o 1140B, pessoal Nós vamos aqui Pra terceira cor disponível O branco osso Não tem nada demais É Mas tem tudo Tudo de bom, né? O branco osso sempre pega E pega muito bem, tá, pessoal? Costas branca Osso Lateral branca osso E barriga branca osso Só tem um detalhe mesmo Do olho vermelho, né? As garatéias também são vermelhas E o popperzinho dela A boquinha também é vermelha Muito bacana É uma cor coringa, tá, pessoal? Pega em muitos tipos de cor de água Código do branco osso 912M, tá, pessoal? E aí Vamos pra quarta opção aqui A bacana Bem legal As costas rosa Rosa bebê mesmo, né? Aquele rosa bem legal Bacana, tá? A lateral Prateada Com escamado, né? Prateada com escamado Todas elas são em relevo, tá? É muito bacana O olho bem bacana Tem um popperzinho da boca Rosa também Pra vocês verem aí, ó Rosa também E aí A barriga dela Também Também É rosa, tá, pessoal? Bem bacana O código dessa Dessa cor aí É o SM15T SM15T Então tá aí, pessoal Chegou aí pra vocês Walking Stick 85 Da Strike Pro Pessoal Segunda isca Da Strike Pro Que eu já tô mostrando Aqui pra vocês Que chegou no Espaço Pesca Vão vir mais outras aí E todas essas Que eu já mostrei Também vão vir muito mais Cores pra vocês aí Porque realmente O Strike Pro Chegou pra ficar Aqui no Espaço Pesca O pessoal tava pedindo Há bastante tempo E agora Tão trazendo aí pra vocês As iscas Da Strike Pro Lembrando que eu vou deixar O link dessa isca Pra vocês irem lá na loja Poderem olhar com mais carinho E também Caso queiram Poder comprar a isca Tá, pessoal? Na descrição desse próprio vídeo Também afixado aí No primeiro dos comentários Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Não esquece de deixar Aquele joinha pra gente O joinha é bom demais Ajuda muito a gente Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! E até o próximo vídeo